Para o relógio, o árbitro levantou a bola para o campo de ataque, Gabriel, voltou o time do Atlético, olha o domínio do Eric, vem então o Henrique Fadeu, ganhou o Eric, tocou para o Canóbio, vai virar o jogo, bateu para o gol! Gol do Atlético, gol da virada, é dele, é de Canóbio, numa jogada espetacular de Eric, ele dividiu com o Henrique, ganhou de cabeça, jogou a bola à frente, levantou o olhar para a aproximação de Canóbio, deu um tapa de lado, o Gabriel tinha saído do desespero, o gol ficou escancarado, Canóbio, aos 52 minutos, quando o árbitro olhava para o relógio, vira o jogo para o Atlético, Agostinho, Canóbio, o nome do gol, é dele, é de Canóbio, 3 para o Atlético, 2 para o Coritiba, uma noite de artilheiros improváveis do jogo, que clássico, que atletiva histórico, emocionante, memorável, Canóbio no apagar das luzes, vira o placar na arena para dele!